E aí pessoal estou jogando nas ranqueadas rumo ao ouro torça aí por mim Zangief aqui enfrentando a e-book e-book não tá dando mole não já chega mostrando a jogada que sabe realmente eu já tô começando a dar o agarrão para poder ganhar aqui e ela dá o agarrão dela também deixa a gente ajeitar direito e aí o Fuma Shuriken Kage Fusha esse essa faquinha que ela solta nossa Toma aí na sua bunda pula não pula errado eu ela tem uma perna comprida perna essa pega de baixo vai até em cima ó coitado nossa chega desse jeito vou ficar tonto ó pula dá essa pega e aí Tá jogada! Meu, muito bonito, viu? Calma, que eu tô indo te pegar. Nossa! Deu a louca na menina! Para! Meio, a e-book só fica soltando esse kunai dela. Kunai! Gente, para! Como pode? Vem, que você só tem três kunai aí pra soltar. Já era sua vida. Ah, não morreu? Cala ali! Que eu vou te pegar. Sua safada! Fica fugindo agora! Sai! Toma! Meu, paga aí o aluguel também. Esse segundo round. Tá bem atento. Nossa, para que fica pulando assim, gente? Deixa eu fazer nada! Caralho, maluco é brabo. Porra! Não! Tudo bem no perfect! Socorro! Tudo bem no perfect! Tudo bem no perfect! Tudo bem no perfect! Vem, para você mesmo! Fica aí, você com essa magia! Toma, que eu não terminei não! Esse é o clássico! Conceito de estratégia, em grego. Strategia. Hustle, power, folio! Afunda! Pessoal! You win! Espero que todos tenham gostado. E torçam por mim. Comentem embaixo qual personagem que vocês gostam de jogar do Street Fighter. Então, até mais! Tchau! Tchau!